Dor de cabeça do macho É a pior experiência dolorosa que um ser humano pode conceber Dor de cabeça do macho Porque em 80% dos casos acometem os homens A intensidade da dor Como eu falei jocosamente, você falou do macho É a cefaleia que nós chamamos de excruciante, crucificadora Ela é terrível Uma dor rítmica, 30 a 90 minutos, excruciante Geralmente em volta do olho A intensidade da dor A intensidade da dor Obrigado.